O que um jogo com múltiplos finais tem a dizer sobre o tipo de controle que você tem sobre o seu destino e a sua própria vida? Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no WeMidias dessa semana nós vamos falar sobre livre-arbítrio e sobre um jogo com androids. Detroit Become Human é um jogo publicado em 2018 pela Sony e ele é um exclusivo do PlayStation 4. O jogo se passa na cidade americana de Detroit no ano de 2038, quando grande parte dos trabalhos daquela sociedade são realizados por androids em um regime de servidão. O jogador acompanha a história de três androids. A Cara, que tem como função principal cuidar de uma casa e de uma criança. O Connor, que além de androide é um agente da polícia que está investigando casos que são ligados a outros androides. E o Marcos, que é cuidador de um artista plástico que já é idoso. Mas até aí, parece com um milhão de outros produtos de mídia dos quais a gente já ouviu falar, né? Inclusive o Westworld, que a gente já tem um vídeo aqui no canal. Mas por que é então que eu resolvi falar de Detroit? Porque Detroit é especial na forma como os jogadores se envolvem na narrativa. O jogador, além de movimentar os personagens pelo cenário, é responsável por tomar decisões que vão diretamente influenciar o destino dos personagens e o desfecho da narrativa. Ou seja, o jogo tem aquilo que é chamado de narrativa ramificada. Com vários caminhos e desfechos possíveis. David Cage, o criador do jogo, afirmou em entrevista que o roteiro de Detroit Become Human tem mais de duas mil páginas. E que foi um desafio produzir cenas que menos de 20% dos jogadores vão chegar a assistir. É que necessariamente os jogadores vão trilhar um caminho só dessa narrativa. Mas mesmo assim, todos os caminhos possíveis precisam ser cuidadosamente construídos. É como se você tivesse que fazer vários jogos diferentes dentro de um só. Aí você, todo entendido de videogame, chega e fala Mas Clara, isso já foi uma técnica usada tantas vezes em videogame. Aham, é, você tem razão. Não, eu acho inclusive que esse tipo de game, que tem várias palavras diferentes que a galera usa pra definir, né? Então o pessoal fala de walking simulator, cinematic experience, né? Experiência cinemática, todo esse tipo de coisa. Na comunidade gamer, principalmente assim, na mais engajada, na mais envolvida e tal. Esses jogos tem uma reputação meio ruim, né? De ser um negócio meio... Que eles falam que aqui tem uma gameplay preguiçosa. E tipo, nossa, eu acho total que não. Só que eu acho que rola uma hierarquização da gameplay nesses meios, por essas pessoas. Que é, tipo assim, a gente ouve muito isso, sabe? Tipo, não, um game pra ser bom, ele tem que ter o mais importante dele é a gameplay. É tipo assim, bom, ele pode ser muito bom tendo o mais importante de gameplay, mas... Ele pode ser muito bom preocupando mais com o miro do que com o gameplay, por exemplo. Tipo, o videogame envolve várias dimensões. É uma mentalidade que meio que essencializa o videogame em um aspecto da mídia só. Priorizar aspectos diferentes, dar resultados diferentes. Não necessariamente melhores ou piores. Não, e é uma perspectiva reducionista, né? Porque você pega uma mídia que tem várias possibilidades e você transforma ela em uma coisa só. Tipo, essa é uma mídia interativa que tem como principal função como é que você interage. Mas, talvez não. Tem outras formas possíveis de explorar a mídia do videogame. Ela tem outras características. E a narratividade é uma dessas. Videogame não é só Tetris, né? Não é só sobre a forma como você joga. E outra coisa, assim, quando você explora esses novos caminhos, essas diferenças, você explora justamente os limites da mídia. Explorando os limites da mídia, o que você está fazendo? Você está avançando aquela linguagem. Então, pode ser até que você não goste tanto desse viés mais bem narrativo. Mas esse viés bem narrativo avança o seu jogo daqui a cinco anos, que hoje você acha ele do caramba. E ele só vai ser possível porque hoje teve esses outros, né? Narrativas ramificadas são uma técnica que já foi usada infinitas vezes. Na verdade, o que me fez parar tudo e pensar eu preciso escrever um roteiro sobre The Tribe Becoming Human foi perceber que a temática do jogo influencia diretamente na mecânica. A discussão a respeito do livre-arbítrio, que é fundamental nessa narrativa, se dá em pelo menos três dimensões. Primeiro, no nível da narrativa. Segundo, na mecânica do jogo, nas árvores de diálogo. E terceiro, no nível do jogador. E no pacto que esse jogo propõe a seus jogadores. Mas antes, pra gente entender o que é que esse jogo tem de especial, a gente precisa falar sobre livre-arbítrio. Segundo Michael Fred, um pesquisador da filosofia clássica, a ideia de livre-arbítrio foi herdada da antiguidade. E de acordo com ele, essa crença era muito difundida entre os gregos. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer é que todos nós somos responsáveis, pelo menos em parte, pelas coisas que nós fazemos. Porque em geral, nós não somos forçados a agir de uma forma ou de outra. Quando a gente toma qualquer ação, é porque nós queremos. Porque nós decidimos agir dessa forma. E isso é o que ele chama de crença comum da Grécia Antiga. Ele cita Aristóteles como exemplo de filósofo que era comprometido a essa crença. Mesmo sem Aristóteles nunca ter escrito a respeito de livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio veio depois. E ele é um pouco mais complexo do que essa ideia comum da Grécia Antiga. Mas não é tão complexo assim. A gente só precisa entender o que é que os conceitos de liberdade e de arbítrio significam. Tranquilo. Tá, então primeiro nós vamos falar de liberdade. O Michael Fred entende que existe um enorme peso político nessa noção de liberdade. Pensando na antiguidade, só poderiam ser consideradas livres pessoas que não viviam sob um regime de escravidão ou de servidão. Além disso, só poderia ser livre um cidadão de uma comunidade que fosse livre. Não poderia ser livre um cidadão de uma comunidade governado por um tirano, por exemplo. Ou seja, nessa noção política de liberdade, existe um lado que diz respeito à condição de um indivíduo. E simplificando, é essa de que aquele que é escravo não é livre. E por outro lado, diz respeito a uma noção mais coletiva, que é a forma como as sociedades se organizam. Cidadãos de um regime autoritário não são livres. Esses dois fatores poderiam impedir que os indivíduos ajam de acordo com seus próprios desejos e levem uma vida boa. Pursura of happiness. Você não tem direito à felicidade. Você tem direito à busca da felicidade. Achei errado. Ah, mas é porque meio que, tipo assim... A vida, né? Eu acho que é o máximo que podem te garantir. Não dá pra te garantir mais que isso. Não, não dá. E tipo assim, garantir isso já é bem foda, né? Tipo, a sociedade americana já não garantir. É, mas isso não é como vocês garantiram. É, exatamente. Deu pra entender? Então agora, a gente vai pensar sobre a noção de arbítrio. E aqui, a gente vai entender o arbítrio como uma tradução de will, tá? Não é como esse termo jurídico de arbítrio, de arbitrário. Ou seja, não como sentido de uma sentença judicial, mas sim como vontade. O Fred vai dizer que ao menos que uma pessoa seja literalmente forçada a fazer alguma coisa, as ações de alguém são resultados de um processo mental dessa pessoa. E esses processos mentais a fazem agir dessa forma. Ou seja, uma pessoa que tá com vontade de comer, ela pode decidir conscientemente se ela vai comer ou não. Alguém pode não tá com vontade de comer e mesmo assim decidir comer porque acha, por algum motivo, que essa é a melhor coisa a ser feita. Independente de qualquer coisa, Fred afirma que para uma ação ser creditada a uma pessoa, ela precisa acontecer em decorrência a algo que aconteceu na mente dessa pessoa. Essa ação precisa ser derivada de uma decisão. Outra característica importante do arbítrio é que ele é individual. É fundamental que essa habilidade de fazer escolhas e tomar decisões varie de pessoa a pessoa. É bastante provável que seres humanos diferentes tomem ações diferentes em frente à mesma situação. As pessoas têm sentimentos diferentes a respeito das mesmas coisas e por isso elas tomam decisões diferentes dentro dessa mesma situação. E isso faz com que elas ajam de forma diferente. Uma última coisa é essencial para essa noção de arbítrio, a ideia de que o arbítrio pode ser desenvolvido e melhorado. Alguém pode escolher desenvolver a sua habilidade de fazer escolhas. Da mesma forma que alguém pode ficar cada vez pior em tomar decisões. O que, infelizmente, parece ser o meu caso. Você é muito triste. Eu acho engraçado. Eu quero pensar no ciclo vicioso, né? Nunca me agarrou, né? Eu fico cada vez... Ou eu tô com medo... Tornar cada vez pior em tomar decisões... Você sabe os seus erros da adolescência? Que você achava muito ruins, não. De hoje, são piores. Eu tô capaz de... Aos 40 anos você vai estar começando uma guerra nuclear. Sem querer. É por querer. Talvez, se aos 20 e poucos eu resolvi criar um canal do YouTube, o que pode vir depois, né? Como que eu posso piorar? O quão baixo você pode... Eu posso te ligar. Agora que a gente já esmiuçou as noções de liberdade e de arbítrio, a gente pode tentar entender o que é que livre-arbítrio significa. Já que esse conceito é uma combinação de liberdade com arbítrio, obviamente. O livre-arbítrio, então, seria uma liberdade de tomar decisões e fazer escolhas. Tendo a possibilidade de buscar por uma vida boa. Entendendo que as nossas ações são motivadas pelas nossas próprias escolhas e decisões. Agora, vamos voltar pra Detroit e entender por que é que a gente tá falando de livre-arbítrio. E se esse jogo que passa em 2038, cheio de androids, realmente tem algo de especial. É... Não, eu acho engraçado, assim, né? Que eles apostam no desenvolvimento nosso, muito otimista, né? Daqui a 20 anos, androids andando na rua e tudo mais, achei ousado. Então, o David Cage, ele é, tipo assim, muito nerdão. Tipo, ah, tô fazendo as coisas certas, blá, blá, blá. Então, tipo assim, o mundo, tirando os androids, não é exatamente futurista, entendeu? É futurista, mas não é impossível de acreditar, sabe? Assim, que aconteceu uma coisa que caminhou pra esse lado. Uma definição muito de livro didático de ficção científica, que eu acho que é do Darko Savin, que é, tipo, um dos melhores caras, um dos principais caras, na verdade, a teorizar ficção científica. Que a ideia que ele vai falar, assim, ficção científica, ela parte da ideia que é um novo, né? É, tipo, é uma tecnologia que você pensa a partir daquela tecnologia, um e se, e pensa num tempo. Então, e se, daqui a 20 anos, a gente tivesse esses androids? Você faz uma extrapolação pra pensar como isso impactaria o mundo. Interessante. E o resto, todo o resto tá factível, mas tem um grande essê. E se a gente tivesse androids nesse livro de tecnologia, nesse momento da sociedade? Como seria, sabe? E o David Cage, nerdão, foi atrás dos especialistas pra conversar sobre isso, sobre, ah, como é que seria a sociedade, o que é possível imaginar, o que é viagem. Passa um tempão nisso, pesquisando o que era possível, o que não era pra construir, assim, esse Lorde, o jogo. E essa questão do androide, de fazer um robô humanoide, eu sinto que existe um, meio que um fetiche muito grande nos seres humanos em construir isso. Sabia que tem um robô que é reconhecida como cidadã em alguns países? Uma robô? Uma robô. Pensando que 20 anos atrás, celular, eram como eles eram? Imagina essa robô em 20 anos. É, sei lá. Então, primeiro nós vamos falar sobre a presença do livre-arbítrio na narrativa em si. E não, não, eu não vou dar spoilers no jogo. O grande conflito de Detroit, diz respeito a relação entre os androides e os humanos. O jogo apresenta dois tipos de androides. Os que fazem parte da sociedade humana, estão perfeito funcionamento e os chamados de divergentes. Os androides foram criados para servir aos humanos. Eles são servos, são privados de liberdade. Suas ações não são consequências das suas tomadas de decisões ou de suas próprias escolhas. Os androides não pensam por si mesmos. Eles não são nem capazes de formar opiniões. Ou seja, os androides, essencialmente, não possuem livre-arbítrio. Já os outros androides, os divergentes, são aqueles que não obedecem aos humanos. Eles escolhem não se submeter às ordens de seus senhores e tomam ações que são derivadas dos seus próprios processos mentais. O livre-arbítrio, ou a falta dele, é parte fundamental dessa narrativa. Essa narrativa simplesmente não se sustenta se a gente arrancar dela essa discussão a respeito do valor da liberdade e do arbítrio. Acontece que essa temática não fica restrita ao nível da narrativa. A mecânica de Detroit Become Human também dialoga com essa discussão a respeito do livre-arbítrio. Como eu já disse no começo do vídeo, o jogador é responsável por tomar decisões que afetam o futuro dos personagens e o desfecho da narrativa. Essa tomada de decisões muitas vezes se dá pelo que nós chamamos de árvore de diálogos. Sabe quando o jogo te oferece algumas opções pra decidir o que é que o personagem vai dizer, por exemplo? Então, é isso. Quando um jogo sobre liberdade e arbítrio delega a função de tomar decisões para o jogador, ele transfere a responsabilidade a respeito do rumo desses personagens pra fora da narrativa. O jogador, ou seja, você e eu, nos tornamos os tiranos que privamos aqueles personagens de suas liberdades. Além disso, o jogo deixa bastante claro que esse é seu papel. Ao final de cada cena, o jogador é apresentado a um flowchart, que te permite ver qual das decisões você tomou que levaram a acontecer outras coisas dentro da narrativa. Além disso, ele mostra quais ramificações não foram exploradas. Quantos por cento dos jogadores do mundo tomaram as mesmas decisões que você? O jogo te dá essa informação. E ele permite que você entenda o quão exclusivo foi ou não o desfecho que você assistiu. O quão particularmente tirano você é ou não. E por fim, existe o pack. Desde o início do jogo, as suas decisões podem ter consequências drásticas. Dependendo do que você escolher fazer, os personagens podem simplesmente morrer. Existe a opção de voltar atrás e tentar corrigir qualquer burrada. Só que se você tentar fazer isso antes de terminar a narrativa, o androide do jogo vai te aconselhar a não fazer isso. A não mudar nenhuma das decisões que você tomou, não importa o que acontecer, antes de chegar até o desfecho final. Você entendeu? Não é como se o jogo te proibisse de fazer isso. Você pode fazer se quiser, mas o jogo te aconselha a não fazer. Enquanto você joga Detroit, você pode acabar perdendo um personagem com o qual você se importava muito. E cabe a você obedecer a instrução que você recebeu, como um androide em pleno funcionamento faria, ou desobedecer, como um divergente faria. Você tem o livre-arbítrio. Você tem a liberdade, fora da narrativa, de aceitar o pacto ou seguir de acordo com suas próprias decisões. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Detroit Become Human não é um jogo perfeito. Não é nem mesmo um consenso dentro da crítica de games. Mas é indiscutível que Detroit Become Human trata a questão da liberdade e o arbítrio de forma primorosa. E o que faz Detroit um jogo primoroso nesse sentido, não é a importância que o valor da liberdade tem dentro de sua narrativa. E sim a forma como Detroit comunica para os seus jogadores qual é a importância do livre-arbítrio. O sentimento que existe por trás da habilidade humana de fazer escolhas e tomar decisões. Você gostou do vídeo? Você se sente responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões? Vamos conversar um pouco sobre isso nos comentários. Agora, falando um pouquinho mais sério. Cabe a você decidir o futuro do Mimimídias. Nossos vídeos só são possíveis por causa da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Tá vendo esse link aqui? Clicando nele, você vai pra nossa campanha de financiamento coletivo. E pode ter certeza que 5 reais fazem toda a diferença pra gente. Mas o livre-arbítrio é todo seu. Até a próxima!